Música Todos os lugares que te andam nesse mundo E tem muita titeira, pode ir lá Música Todos os lugares que te andam nesse mundo Tiverá justiça, profissão Podidão, esse mundo, mundo cão Podidão, esse mundo, mundo cão Todos os caminhos que se vai nesse mundo Tiverá muito lixo, poluição Toda a sociedade que se vive nesse mundo Tiverá insegurança, repressão Podidão, esse mundo, mundo cão Podidão, esse mundo, mundo cão Música 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 Música